Oi, é Rubinetes Trunks, eu sou a Rubina Suzete e está começando mais um vídeo aqui no canal daquele jeito abusado Pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever se não for inscrito E hoje eu vou fazer uma tour pelo meu apartamento aqui em Maputo Pra quem não sabe, ninguém sabe, é assim Rubina, vai logo ao assunto É assim, eu estou em Malhangalene Malhangalene é... como é que eu vou explicar, meu Deus Acho que é um bairro, acho que é um bairro Eu estou em Malhangalene B, Rua de Silves, número 51 ou 61, não sei É porque aqui as lojas, uma está 51, outra está 61, outra está 53, eu não sei Só sei que eu estou na Rua de Silves em Malhangalene Eu estou aqui no apartamento, meu apartamento é top Apartamento Tumblr, apartamento... eu não sei quanto é um alugueiro aqui Não sei, nem faço ideia, mas não é nada barato Me disseram que não é barato, meu Deus, eu estou num apartamento caro Eu sou chique, eu sou chique, não vamos começar a tour Assim pessoal, essa é a minha cama, vocês estão a ver minha cama, não estão a ver, essa é a minha cama Oi, eu estou na minha cama, tô topado Assim, essa é a minha cama, essa é a cama da menina que está comigo Mas eu não posso filmar muito as coisas da Bibi porque ela não está em casa Então eu não posso filmar sem autorização Mas é assim, eu partilho o quarto com a Bibi Essa é a minha cama, essa é a cama da Bibi E nós duas estamos aqui E aqui, eu gosto muito dessa parede porque Ela tem essas artes aqui E tu, calaste Mas tu acha que gosta muito de falar E tu, já calaste, calaste Tipo, esse é o quarto dos meus sonhos Porque assim, a pessoa entra aqui e já vê que tem que ficar calada Tá bom? Porque eu gosto de silêncio no meu quarto Meu quarto eu preciso pra gravar, pra dançar Então tu tens que ficar calada E tu, calaste essa parede maravilhosa Porque a dona do apartamento tem um ateliê de roupas Ela é fashion E ela trabalha com essa cena de artes aqui É uma coisa que eu dei conta aqui Mas muito valoriza muito a arte Parabéns, quem me dera que não anda fosse assim Tem ateliê, não sei o que Aqui temos o nosso armário Que nós colocamos lá nas nossas roupas e tal E essa cena toda Nosso armário, tutapam, tutapam Oi, não posso filmar muito, não posso filmar muito Não posso filmar muito Aqui embaixo, nós temos os chinelos, os sapatos Não sei o que, aqui temos as toalhas E pronto Aqui temos a porta Vocês sabem pra que serve a porta? Pra abrir, pra entrar e sair do quarto Aqui temos o interruptor, sabe o que? É pra acender a lâmpada Olha só, acendeu, olha, apagou a... Olha Meu Deus, incrível Abdullai Aqui nós temos uma mesinha Aqui eu não sei que é pra que Aqui nós temos a mesa E basicamente essa é a sala de jantar Essa mesa eu amei porque é simples É tipo, Manu, olha isso Olha esse prato de tempo da chave Maravilhoso, maravilhoso Temos esse quadro aqui Aqui temos o coisa da energia Ai Aqui temos mais um quadro Temos mais um quadro Só pra vocês verem basicamente que a dona de casa Aqui a Marisa é mulher, assim, decorativa E aqui Mais um pouquinho, pra esse lado Nós temos a sala de estar Que é, temos a televisão aqui Se vocês verem ver E a decoração daqui da sala é toda com passos africanos Tipo, já deram conta que nos quadros, assim Tudo africano aqui Temos o sofá decorado também com passos africanos Aqui é tudo de madeira E eu acho, tipo, lindo Acho que eu vou Vou aderir Um dia quando eu tiver minha casa Eu quero uma decoração assim É tipo, simples E bonita Essa é uma casa Tumblr Não sei se vocês conseguem dar conta E a propósito, me sigam no Instagram Eu tava postado de fotos Agora é só Tumblr Porque eu consegui comprar um telefone Bom Consegui comprar um telefone bom Com dinheiro da dança Putapam Ao sair da sala de estar Nós temos uma varada Aqui Que dá acesso Aos outros prédios E o João tá aqui Já tá trabalhando Aqui nós temos outras plantas Aqui é beautiful Aqui tá o nosso vizinho Tipo aqui Essa é a rua de Silves E a Essa é a rua de Silves E tchau, João Já não vou te incomodar Tchau Dá tchau E olha só Essa é a varanda da sala Mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Agora na sala Esse é o quarto dos rapazes Esse é o quarto dos rapazes Que tem as camas mais pequenas Que existem aqui em casa Quarto dos rapazes Tchau Ok Agora Vamos pro quarto de banho Nós temos um quarto de banho Chique Tudo é chique aqui Esse é o quarto de banho Meu Deus Esse é o quarto de banho Aqui nós amamos banho Oi Oi, chuveiro Tudo bom? E aqui É onde eu faço as coisas Ai, nossa amiga Ai, acho que eu tô mandando fazer xixi Aqui damos a nossa máquina Nossa máquina Que lava nossas roupas sujas Tudo bom É isso Nós temos um esquentador Uma prateleira Queimando essa cena ainda Em quarto de banho Ok Vocês já sabem como é que é o quarto de banho Mas aqui é tudo chique Eu sou chique Agora Aqui nós temos a cozinha Eu tô na cozinha Eu tô na cozinha Fogão Louça Blá, blá, blá Oi Ai Ajeleira Meu Deus Aqui Assim, tem muita coisa pra mostrar E All right Abrindo a outra porta da cozinha Nós temos uma outra varanda Mas só que essa varanda É que dá acesso Tipo, tem uma escada pra ir pro terraço E tem umas coisas pra o chão Tem um tanque Deixa eu entrar Passar Nesse lado Nós temos uma outra varanda Uma outra varanda Que dá acesso a uma outra vista Por aqui Que é linda É beautiful E aqui Essa é a porta Que dá acesso ao terraço Na verdade Eu nunca fui no terraço ainda Mas Pretendo ir pra lá E nós temos Nossas roupas aqui Nesses fios Assim E essa vista aqui É maravilhosa Tudo bonito O clima lindo Meu Deus Aqui é top Tipo, eu tô gostando Muito, muito, muito Dessa casa Marisa, me dá essa casa Por favor Pelo amor de Deus Eu quero morar aqui Por favor Me dê essa casa E o que será que tem na geladeira de quatro jovens morados sozinhos O que será Meu Deus Meu Deus Meu Deus É tudo saudável Tudo saudável Mentira Não é bem assim não Tem frango temperado Tem muita coisa Tem peixe Tem não sei o que É pra pessoal É muita coisa Muita coisa Muita coisa E essa é a casa onde eu tô Essa é a casa onde eu tô Pelo apartamento Que eu tô com ele Ainda falta aqui Essa tour tá meio desorganizada Mas é praia Essa é a entrada Essa é a porta principal E antes da porta Nós temos Essa pratoleira aqui Uns calçados Daquilo Da dona de casa Da dona de casa Mas não só Ela não tá Acho que ela Arruga essa casa Pra essa cena Acho que ela tem Uma outra casa Assim passada E nós temos A escada Tipo Nós descemos Aqui Temos mais um vaso E aqui Da cidade Do outro Aqui é tudo Tipo Nós temos que abrir Vários portões Até chegarmos Ao portão inicial Tipo Logo ao sair Alguém Descemos a primeira escada Ao seguir Nós já encontramos Essa porta Trancada Que é a porta Que separa Outra casa Da nossa casa E só nós temos A chave Desse portão Aqui Que acho Que é algo Tipo algo Que eu acho interessante Mas também Super cansativo Porque nós abrimos Dois portões Tipo o principal E ao chegarmos aqui Abrimos esse E nesse prédio E nesse prédio Que nós estamos Nesse pequeno prédio Ou algo assim Acho que só tem Dois apartamentos E é Esse Esse daí Debaixo E o nosso Basicamente Que é isso E é um pouquinho Caçativo Então só Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Deixem o like Seu no canal E me digam Não é se vocês gostaram Da casa Porque eu amei Eu gostei Tipo Muito 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 E não sei Que estamos A cuidar dela Mas não se preocupa Não estamos A cuidar bem Na tua cara Mas então Tchau Tchau E até o próximo vídeo Beijo